Fala galera, aqui Kim! Fala vagabundo, mais vídeo pra vocês, né Richard? Né, véi? Mano, vamos fazer 3x3 hoje. Vamos lá, 3x3 você e o Richard, mais alguém aí, e vamos ver com quem vai cair, né? Vamos que vamos, logo pras partidinhas aqui. Vamos lá? Como que vamos? Vamos que vamos, véi. Oi, Richard, tu assistiu a RLCS? Eu assisti só o último jogo, né cara? E aí? E aí que eu achei que o Digo é um mito, né cara? Eu digo, o Digo é um deus, né? É um deus. Digo, é um Divo, é um Divo. Ó, quem é que tá nosso time? É o... É o Pitú? É o Lancitas. É o Pitú? Nossa, cara, tá... Vai, vai que eu confio em vocês. Tá bom. É. Vou contra. Vai. Vai. Boa. Ops. Nice shot. Ih, ele errou. Pitú, errou ali. Tirei. Boa. Pitú, véi. Eu senti ele indo da bola, véi. Aí eu já caguei na base. Vai. Ah. Ah, troll. Ah, troll. Vai, vai. Boa. Vai, Pitú. Vai alguém. Nossa. E aquele fake que caiu em cima de ti ali. Ah, isso é isso. O Pitú joga. Tá, eu não sei jogar na defesa. Eu sei jogar na ataque. Vou para a defesa. Vou para a defesa. Vou para a defesa, hein. Cuidado. Vai. Vai, vai, vai. Cuidado. Nossa, não é isso. Eu tô sem boost, véi. No problem. Vai. Ah. Ficou muito em cima. Não vai, lancei na área. Caramba. Todo mundo no ataque, né, cara? É muita... Foi todo mundo no ataque, né? Eu vi isso. Full ataque. Ih, fodeu aqui. Tirei em mal, na real. Não. Não. É tu, Pitú. Pitú. Vai, Pitú. É só tu. Vai, Pitú. Bate, bate. Ali é gol. Ah. Bah. Ele tenta ajustar o goleiro. Não erra. Boa. Se tu errasse, era GG gol, né? Vai, Pitú. Boa. Ah, não. Pitú errou. Boa. Agora é o nosso boost, tá ligado? Eu nem vi o cara vindo. Caramba, como é que eu errei o boost, mano? É incrível, véi. Incrível, véi. Ó, vai. Bó, bola. Ficou na linha, ó. Vai. Minha? O cara me explodiu, véi. Boa. E agora? É do Pitú. O jogo disputado. É ali, é ali. Ah! Ficou muito em cima. Ali é gol. Boa! O azar começou. Desviou em alguém. Nossa. Belo passe. Thanks, thanks. Thanks. Belo passe do Pitú. Muito best. Vai. Vai, Pitú. Ué, Pitú é o novo... O novo cara do momento, né, véi? Pitú é o novo divo. Novo divo. Novo divo. Vamos ver. Ah, vai. Cadê tu? Uou, ué. Foi no zara. Nossa, o cara ia meter um... Vai. Vai, vai, vai. Chuta. Ah, não, bro. Ai, ai. De boa. De boa, de boa. Ah, sim. Imagina, né, cara. Ah, sim. Eu fui na maldade. Eu fui na maldade e tomei maldade. Não. O Pitú trollou. Ah, eu trollei. Eu trollei também. Novo. De boa. Tirar o trollou ali. Ah, o Pitú tirou a gente. Ah, eu trollei também, véi. Ah, passou muito pertinho. De boas, de boas. Deixa que eu vou, Pitú. Deixa que eu vou. Oh my god. Vai. Eu vou sem boost, mas é alguém aí. Tinha o que eu chutar no lado. Ah, tá bom. Por que que o meu chute ia sempre na trave, ó? Perto. Vai. Boa. Cruzamento, então? Foi. Vai. Só fazer. Ah, tá. Ah, sim. Que ruim. Boa. Caralho. Eu achei que o cara ia atirar. Não, olha o que aconteceu. Não, olha isso, véi. Tu chutou. Olha, eu achei que o cara ia atirar. Fui meter um half flip ali. Os caras, todo mundo errou. Olha o cara atira ali. Quem é tu? Aham. Vai. Nossa, deu um lagzinho, ó. O Pitú chutou. Opa. Ah, não. O Pitú errou. No. Tira. Nossa, o cara chutou mal aí. O cara trollou ainda bem, né? Nossa, o Pitú errou na cara do Gol, véi. Mas o Pitú sabia que o outro ia errar. O Pitú é visionário, cara. O Pitú é visionário, cara. O Pitú sabia que o cara ia errar. E o Pitú... Ah. Ah, será que eu tirei mal pra gazzelho? Vai, mesmo. Não vai. Boa. Minha, 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 minha. E ali? Nossa, eu chutei mal pra gazzelho. Pô, ela pegou tri errado no meu carro. Ah, sim. O que aconteceu ali no ar? O Pitú agora. Boa, Pitú. Não, véi. Eu chutei tri mal, na moral, né? Pra eu me consagrar ali. Me consagrar. Ah! Boa! GG. Lichos. Lichos FDV. Ó, cara. Bom, eu podia ter feito aquele gol no final, véi. Como é que eu errei lá? Como é que eu errei lá, véi? Não prova, véi. Vamos pra próxima então, né? Pitú é o visionário. Cara, eu chutei cinco vezes, não fiz nenhum gol. Chutei dois e fez dois gols. É a vida, né, cara? É a precisão, né, cara? É a precisão, né, cara? Tá louco. Se não for Pitú, eu quito. É o Pitú. Ah, não. O Pitú tá no outro time, cara. Ó, o cara que tá no outro time aqui lá que reclamou. É o último Oscar, né? É, vai, vai, tu ou esse? Não. Gol. Ah, bem, tô sem boost. Ah, tá. Ah, não, não dá. Não dá. Ih, o cara tá full pistola, véi. Ô, tu pegou aquele meu boost ali muito... Olha, eu dei a bicicleta pra pegar o boost. Tris desesperado. Não, de boa, a gente viu. Olha ali o Nyxys ali, tá full pistola, né, cara? Tá. Nossa, eu dei um toquezinho, mas não aguentou porra nenhuma. O que que houve ali? Pô, essa partida tá estranha pra caralho, véi. Tá estranha. Olha ali, tu viu o meu toque, mano? Ah, mano, deu no cara depois, tipo. É o Nyxys ali, deu. Sem boost. Ah, bom. Ele quitou, véi. Que tóxico, cara. Sem boost. Cadê? Nossa, que passe. Boa. Boa, véi. Porra, olha o que que eu fiz ali, véi. Tu viu? Olha ali, mano. Tirei todo mundo. Nice. Vamos ganhar. Vamos lá. Pô, já que eu não consegui fazer gol, né? Vai. Eu dou... Eu posso chutar 30 mil vezes aqui. Nossa. Ah, não. Tira. Boa. Boa, véi. Vamos lá. Ai. Não, véi. Nossa, que boa. Ah, era a bola do jogo. Vai. Vai. Chuta. Vai. Não creio. É, o cara que tó não deu pra gente fazer muita coisa, né? Já vai dizer. É. Aí tronou, né? A gente quase empatou, né? É, mano, tá valendo. Vamos pra outra, então, já que essa aqui não... Verdade. Vamos lá. Vamos lá. Bora, então. Vamos lá. Olha o Nix. Olha o Lone. Olha o Pitu, véi. O Pitu foi em todas as partidas. Verdade. Ó, tô sem boost aqui. Aqui eu vou. Tua. Aqui eu tô sem boost. Boa, olha o gol. Sim, vai. Ah, sim. Ah, sim. Ah, pegou na pontinha errada. Exatamente igual o meu. Vai, vai. Ah, não, relaxa. Acho que era pra tu ter ido. Mas de boa. Relaxa, o Pitu vai. Vai, então. Ah. Vai. Minha, minha, minha. Vai, então. Opa. Eu vou. Então vai. Nossa, que golaço. Nice shot. Nossa, olha o que eu fiz ali. Olha ele, ó. Olha ele. Nossa. Eu vou completar, hein. Nice shot. Valeu, valeu. Cuidado. Uh, boa. Vai, Alone. Boa, Alone. Nossa. Quase, meu parceiro. Ah, odeio esse estoquezinho de última hora. Descrito. Minha, minha. Nossa, véi. O cara quase bloqueou. Vai. Vai. Não, não, foi mal. Erro eu inteira. Achei que tu ia ir, depois eu desisti. Vai. Mas eu não tá de medo. Nossa. What the fuck, nigga. Que que foi isso? Ah, não, véi. Me isolou. O cara que me chutou. Ah, tá. O cara que chutou. Ih, man. Nossa, cara. Eu tô full defesa aqui. Mas eu não sei defender bem. Eu vou ter que atacar. Ah, cara. Como é que eu errei isso? Boa. Boa, Alone. O cara já foi na parede pra tirar. Vai, Alone. É do Alone. Eu fiz. Ah, fodeu aí que neve. Minha, minha. Pior que era. Pior que era. É que ele não viu eu chegar. Ah, achei que ia bloquear. Vai ser gol? Alone cheira, velho. E ia no gol essa bola, pô? Ia. Ah, não, véi. Tirei, tirei. Ah, véi. É o Pinch. É o Pinch. O Pinch com Alone. Ai, ai, ai. Uau, ai, ai. Ah, não, véi. Olha isso, cara. Tô sem boost, cara. Tô descendo, querido. Ô, tá com boost aí? Eu tô sem boost. Onde vai cruzar? Nossa. Bastante, Oni. Não. Ixi, tá. Boa, boa. Caralho, véi. Ops. Vou pegar o boost aqui. Vai. Opa. Nossa, eu nunca joguei tão full defesa, cara. Minha, minha, minha. Ai, ai, não vai. Tem que botar. Onde é que tá a bola? Ai, ele deu um toquezinho aí. Vai. Onde é que é todo? Boa, continua. Eu vou ir fake, né, meu? Ah, velho, que 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 tá... Ok. Toma. Tua. Ah. Nossa, errou. Cuidado. Minha. Vai. Boa. Ah. Nossa, o cara tirou bem. Vai, Aloni. Boa. Minha, minha, minha. O cara vai... O cara acertou. O cara acertou, virou o lado. E você. Porra, o cara acertou bem no Onarquim. Aloni, tira ali. Ah, velho. Vai. Só tirar. Boa. Boa. Ó. Vou ver se só um gol no game. Tem. Vou aqui, vou aqui. Tio. One. É, essa bola não era minha, mas... Boa. GG. GG. GG, mano. Nossa, a partida foi disputada, hein, velho. Legal, legal. Foi legal, foi legal. Só teve aquele gol meu, né? Hã? Hã? Só teve aquele gol meu. Hã? Hã? O Pitu perdeu, ó. O Pitu visionário perdeu, né, cara? Realmente, o Pitu perdeu. Né, mano? Lão, deu pra ganhar duas aí de três, o cara tinha quitado aí na... Na segunda, né? Quitado na segunda, cara. Aí nos trollou, né, cara? Aí nos trollou, bom. Tô com 9 de 10. A gente quase empatou em aquela, né, cara? É, a gente quase empatou. A gente tava 3x1 quando ele quitou, a gente diminuiu ainda. E quase deu pra fazer no final, né? Nossa senhora. Real, real. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí, Richard. O que tu sempre falaram dessas partidinhas aí? Foi partidas legais aí, né, cara? Tu tá aí com uma partida? Quê? Tu jogou quantos ranks já? Falta uma só pra pegar o ranks. Falta uma só pra pegar o ranks. Ai, é muito. É, dá, é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigadão, Richard. Valeu, manos. É nóis. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.